Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cofteg, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos aí ao nosso curso de programação com a linguagem Java, beleza? E dando sequência aqui galera, o nosso curso hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona aí o laço for each, beleza? Então primeiramente né galera, o que é esse laço for each galera? O laço for each ele é praticamente bem parecido galera com aquele laço que a gente aprendeu que é o laço for comum que a gente aprendeu em aulas passadas aí, beleza? Porém o laço for each era uma forma de se trabalhar com o laço for de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil aí, beleza? Então na nossa videoaula de hoje a gente vai ver como que funciona ele aí, então vamos lá. Então primeiro o que a gente vai ver, então vamos começar aqui declarando aqui um, vamos criar aqui um vetorzinho aqui, pra gente ver como que funciona esse laço, então eu vou criar um vetor do tipo string, nomes, ok? Igual, aqui eu vou passar aí os nomes pra esse meu vetor aqui, beleza? Então vou passar aqui um conjunto de informações, então vou passar aqui leo, vírgula, coffee, vírgula, peg, vírgula, rebeca, vírgula, drica, vírgula, ana. Beleza? Então aqui a gente, eu criei um vetorzinho aqui, aqui do tipo string e coloquei vários valores pra ele aí, tá ok? Então o que a gente tem que fazer? Pra gente poder exibir esses nomes aí, a gente tem que percorrer todos eles com o laço for aí, beleza? Então a gente vai criar o nosso laço for, tranquilo? Então for, como o próprio nome diz, vou declarar uma variável cliente igual a zero, vale declarar uma variável de zero, ponto e vírgula, esse laço ele vai rodar aqui até que a minha variável aí seja menor que seis, por quê? Porque eu tenho seis valores, um, dois, três, quatro, cinco, seis nomes, então ele vai rodar até que passe por esses seis valores aí, ok? E aqui o incremento que é o i++ aí, tá ok? E aqui a gente só dá um system.out.println e ponto e vírgula, e a gente pega a nossa variável aqui que está com o nome de nomes aqui, tá ok? E aqui, que é a variável responsável por, opa, o whistle é errado, tem que estar aqui dentro aqui, a variável responsável pelo meu incremento do meu laço aí, tá ok? Então se a gente copilar aqui, ok? Então ele vai, ele vai exibir todos os nomes aqui, todos os valores do meu laço, do meu conjunto de informações string aqui, tá ok? Então, galera, só relembrando, essa é a forma que a gente aprendeu em videoaulas anteriores, então nenhuma novidade até aqui, beleza? Então só recriei para vocês relembrar, ok? Então existe essa forma, é, existe essa forma também, vamos supor aqui, aqui ó, eu tenho meu laço aqui, vamos supor que eu acrescente mais nomes para ele, vamos supor agora que eu acrescente o nome, por exemplo, aqui ó, rainara, beleza, vírgula, opa, rainara, vírgula, marinha. Vamos supor que eu acrescente mais dois nomes para ele, eu ia ter que vir aqui, galera, e arrumar esse valor, ao invés de ser seis, eu acrescentei mais dois e fui para oito. Então existe uma outra forma que ele pega isso automático para a gente, então a gente pode utilizar a seguinte variável aqui, ao invés de utilizar i menor que o tamanho do meu conjunto de informações, eu posso pegar a minha variável i, que é de incremento, então esse lado vai rodar em quanto? Enquanto, eu posso utilizar aqui o meu nome do meu vetor, então o meu vetor ele se chama nomes, ok? Então eu vou rodar em quanto? Nomes, ponto, len, len, g, t, h. Então esse len, g, t, h, que é o tamanho, então ele vai pegar automaticamente o tamanho do meu vetor, então se eu copilar aqui, perceba que ele vai exibir todos os meus dados da mesma forma, tá ok? Então perceba que eu mudei, que ao invés de colocar i menor ou igual a oito, que são oito valores, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, eu coloquei, eu peguei o nome do meu vetor, ponto len, ele pega o tamanho automático, tá ok? Então existem essas duas formas aí, lembrando aí. Agora a gente vai aprender em si, galera, o nosso laço for each, tá ok? Deixa eu só, peraí, ao invés de eu apagar esse código aqui, eu vou deixar para vocês aí como, exemplo, ok? Lembrar que todo o código vai ficar no github depois, né? Eu só comentei, agora sim, a gente vai aprender como funciona o laço for each aí, na prática mesmo, tá ok? Então vamos lá para o nosso laço for each, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, eu vou aproveitar aqui o meu vetor, ao invés de eu criar tudo do zero aqui, pra ganhar tempo, então beleza, só aproveitei ele aqui, então string, nomes, e os nossos nomes aqui, a nossa lista de nomes aqui, beleza? Então como que funciona o laço for each, galera? A mesma coisa, a gente utiliza for, ok? O único que vai mudar é aqui dentro, as condições dele, tá ok? Então o que que eu faço aqui? Primeira coisa, eu pego o tipo do meu vetor, então o meu vetor é do tipo string, beleza? Então ele é do tipo string, tranquilo? Pego o meu variável de incremento i, então aqui, ponto, eu passo o nome ao meu vetor, então o meu vetor ele se chama nomes, tá ok? Então ele se chama nomes, então eu pego o tipo, pego o meu variável de incremento i, ponto, o nome do meu vetor, então o meu vetor se chama nomes, beleza? E aqui não é ponto, eu já estou viajando aqui, é dois pontos, beleza? Aí deu certo, e aqui a gente só dá um system.alt.println, ok? E a gente chama aqui, ó, o nome do nosso vetor aqui, é, o nome do nosso vetor não, é, a nossa variável de incremento ali, que é a variável i, ok? E aqui você pode colocar qualquer nome, se você quiser colocar, por exemplo, nomes, ok? Lista de nomes, beleza? Você pode colocar qualquer nome, o nome que vocês colocar aqui, vocês passam ela aqui dentro, ok? Então eu coloquei o i aqui pra ficar mais simples de entender que é a variável de incremento que a gente utilizou como exemplo aqui é o i, pra vocês sacarem, beleza? Então é a mesma coisa, se vocês copilar, ok? Então perceba que ele exibe toda a nossa lista de nome, perceba, porém com menos código, ao invés de a gente fazer esse i, ti, tamanho de código aqui dentro, a gente reduz em três variávelzinhos, três nomezinhos aqui, ok? Aqui vocês podem colocar, pode fazer o que vocês quiserem, nomes, dois pontos, ó, que a gente chama de concatenar, né, que a gente tinha o costume de fazer, ó, se vocês quiserem concatenar com textos, ó, beleza? Beleza? Nomes, nomes, ó, pode fazer qualquer coisa aqui dentro, beleza? Então basicamente é isso, é assim que funciona o For It, trabalhando com a linguagem de programação Java, aí, perceba que ele simplifica o laço fora, aí, beleza? Então é isso, para essa videoaula por aqui, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários da videoaula, assim que visualizar eu terei o maior prazer em responder todas. Então paro por aqui, se cuidem, até a nossa próxima videoaula, bye bye! Tchau, tchau!